Trinta anos de comunidade Santa Cruz de Itaperi. Irani, fala um pouquinho desses trinta anos. Eu posso falar da Santa Cruz nesses trinta anos. É que é uma vida aqui, essa comunidade, pra mim. Passei vinte e seis anos aqui. Vinte e seis. Foi tirada assim um pedaço da minha vida quando eu saí daqui. Mas agora eu estou de volta. E agradeço a Deus por essa comunidade. Só pelo professor, pelo padre Sandero. Porque se não fosse ele, essa comunidade não existiria. Parabéns Santa Cruz de Itaperi. Que Nossa Senhora das Dores derrame graças e bênçãos sobre vocês. Sobre nós. Todos nós, né? Em pleno ano da misericórdia. É, ano da misericórdia. E muito sucesso pra nossa comunidade. Parabéns Santa Cruz de Itaperi.